22 horas, 24 minutos, olha só essa bomba! Patrícia Marques, ex-cantora do Trem da Alegria, super famoso, denuncia abuso sexual e ainda faz um alerta pra Maísa e pra Larissa Manoela. Patrícia Marques resolveu abrir o jogo sobre o passado quando participava do grupo infantil Trem da Alegria, que fez bastante sucesso na década de 1980. A cantora, hoje com 42 anos, afirma ter sofrido assédio na época, quando tinha 13 anos de idade. Eu sofri assédio de produtores, de adultos, de diretores, de artistas. As pessoas queriam me tocar, me beijar, algumas me beijaram à força. O TV Fama foi conversar com Patrícia para saber da repercussão desta declaração. Você perdeu sua infância? Perdi. Queria saber como é que você vê a repercussão de toda essa entrevista. Olha, eu não sei, eu tô trabalhando, né? Então não tem muito essa medida de ser grande ou pequeno. Eu tô num caminho que ele é contínuo, né? E eu tô levantando uma bandeira que é muito importante, muito pertinente, né? Nos dias de hoje, principalmente, que é essa questão dos pais colocarem os filhos pra trabalhar muito cedo, né? E é uma linha tênue porque se você tem um filho talentoso e você quer mostrar isso pro mundo, você fica em dúvida, né? Se deixa passar, né? E crescer, enfim. Ou se faz alguma coisa com aquilo, né? Então eu tô abordando uma série de coisas, né? Nisso e também com relação ao assédio sexual das mulheres, enfim. Aí já vai, entra já numa questão também machismo, feminismo. Então é um assunto que tá muito recorrente, né? Em relação à sua manifestação também sobre o assédio, eu queria saber, pelo que eu li, assim, não foi uma vez só, né? Foram várias vezes que aconteceu isso. Várias vezes, várias vezes. Então é complicado depois, mais pra frente, você não sabia o que tava acontecendo e depois o sistema, né, comportamental começa a falhar, né? Se você não tem determinados, determinadas experiências, você não tem como agir lá na frente, né? Então eu fiquei meio, chegou um momento da minha vida que eu fiquei meio perdida e fui entender isso na análise e comecei a resgatar uma série de coisas e hoje me vejo mais preparada pra falar sobre o assunto. Eu queria saber que conselho você poderia dar, por exemplo, pros pais, porque hoje a gente vê muita coisa assim, muitas crianças trabalhando, principalmente em novela infantil, que a gente sabe que tem muita, esse tipo de coisa. Que conselho você daria pros pais, assim, dessas crianças que estão numa fase explosiva, assim, no sentido famosas, muitas vezes desejadas. A gente vê exemplos na internet de pessoas assediando a Larissa Manoela, por exemplo, a Maísa, pessoas escondidas atrás de perfis, falando besteira pra essas meninas. Que conselho você daria pros pais delas, por exemplo? É difícil, porque eu acho que tem que preservar muito a criança, muito, muito mesmo. Não pensar só em dinheiro, não pensar só em fama. A fama vai passar, o dinheiro vai acabar e, assim, a criança vai crescer e isso vai ter uma consequência se não for bem estruturado, dar muito amor, ouvir bastante a criança, o que ela tem pra dizer, porque fica aquela correria de trabalho e tal. Muitas vezes a criança não é ouvida, né, qual é o conteúdo do seu mundo e o que você pode sacar ali dentro, entendeu?